Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de treino e hoje eu foquei nos membros inferiores, mas especificamente nos posteriores das coxas. É galera, não tem pra onde correr, tem que treinar, tem que mexer essas musculaturas aí, porque afinal de contas as pernas seguram o peso do nosso corpo e ainda mais nessa fase que eu estou vivendo, que é a gestação, né? Fiz bom dia, fiz esse exercício aí que é ótimo pro bumbum e pro posterior da coxa e ainda ajuda com o equilíbrio. Fiz esse agachamento que a gente, nossa, nem fala, esse agachamento eu não gosto muito dele, mas ele é importante, é essencial, então tem que fazer, né? Não tem pra onde correr. Tem que agachar, fiz aí o sumô, peguei peso, mais um peso que eu suporto, claro. Tem que estar ativa ainda mais nessa fase, porque é muito importante, a gestante precisa se mexer. E no final, eu ainda fiz um cardio que eu amo demais.